Fala meu povo, hoje eu vim aqui rapidinho só falar pra vocês da nova linha de pedais que a Boss lançou Notícia que quem tinha saindo essa linha de edição limitada do 50º aniversário da Boss Eles resolveram lançar aí alguns pedais clássicos deles, inclusive a gente vê direto aqui nos reacts de pedalboard DS1, SD1, o BD2, Blues Driver, o Super Overdrive e o Distortion Você já está vendo aí na tela os pedais Cada pedal de edição limitada apresenta um acabamento metálico, famosa pintura diferente, né, Sparkle Os parafusos aí no compartimento de bateria, eles são prateados, como vocês podem ver E os botões com a tampa dourada, né, os knobs aí com as tampas douradas E o emblema comemorativo na lateral aí do 50º aniversário Acho difícil alguém não conhecer, mas pra quem não conhece ainda, a Boss é uma empresa top de linha Fundada desde 73, lá era da Meg Electronics, era uma divisão de P&D Como se fosse uma unidade de negócio, né, um braço de uma outra empresa Dentro da empresa que era a controladora, a Holland E aí depois a Holland lançou aí praticamente essa empresa independente com o logotipo Boss, né, no ano seguinte Ou seja, em 74 A Boss lançou, inclusive, sobre essa coleção, um microsite especial Boss AT de Aetna 50 Destacando aí esses 50 anos de inovação que eles têm com a linha bem interativa de tempo também Com os produtos que marcaram as tendências aí dos pedais, né A gente sabe que a Boss aí sempre foi uma empresa que esteve na ponta, né, top de linha Com bastante possibilidade criativa pros músicos, enfim Esse microsite também mostra momentos significativos da história da música Com histórias, enfim, de artistas que usaram produtos da Boss pra fazer aí Gravar seus discos, enfim, e seus shows também As embalagens também dos produtos, né, as embalagens dos pedais também são específicas desses pedais, tá Elas são diferentes, com números de série exclusivos de 4 dígitos Ou seja, são poucos pedais que vão ser lançados, né Essas versões oferecem o mesmo circuito que tornaram as versões padrão, né Que já são conhecidas aí no mercado, ou seja, não é nenhum relançamento novo Mas são versões, sim, colecionáveis de apenas 7 mil unidades disponíveis em todo o mundo Esses pedais vão ser disputadíssimos aí pra quem gosta, né O DS1, o distortion, né, ele foi lançado em 77 E ele tá saindo lá nos Estados Unidos por 82 dólares Em 1981, né, a Boss lançou o Super Overdrive E ele também tá saindo, né, da mesma forma do antigo Super Overdrive Também por 83 dólares E pra quem busca aí aquela palhetada bem dinâmica Que quando você taca força, chega pesado Quando você toca fraco, vem aquele som mais tranquilo, mais leve Cheio de brilho, eles também tão relançando o Blues Driver Que foi introduzido no mercado em 95 E tá chegando aí azuzão, sparkle pra gente Mais ou menos aí pela mesma possibilidade de preço Enfim, o que vocês acharam aí dessa nova notícia da Boss Você quer mais vídeos também como esse de novas notícias interessantes aí do mercado musical Se você quer, comenta aqui embaixo Se inscreve no canal Curte esse vídeo E tamo junto e misturado Falou, valeu, valeu Música 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 Música